Eu comecei, na verdade, o único estudo formal que eu tive de música foi logo na infância mesmo. Meu pai apaixonado por música e tudo, e ele meio que fez uma promessa de que o primeiro filho dele seria maestro. Então, quando eu completei oito anos, ele comprou um piano lá pra casa e colocou na sala e tal, me matriculou numa aula de piano a mim e aos meus irmãos, mas eu fui o único que me mantive no estudo contínuo de piano, teoria musical, por quatro anos. Minha família materna toda é muito ligada à música também, mas são compositores, cantores, e sempre tinha um violão na casa da minha avó, que era onde aconteciam os saraus, os encontros familiares, todos regados à música, e era o que realmente me fascinava naquele momento. Eu devo ter composto na minha adolescência umas 200 músicas, que hoje em dia eu não lembro de mais nenhuma. Eu lembro que a única música dessa safra que vingou, a música que eu ainda toco hoje, que eu gravei inclusive, foi a música chamada Aço. Tá pensando em deixar-me em pedaço, tá pensando em deixar-me em pedaço, tá pensando que eu sou de aço, tá pensando que eu sou o quê? Se te quero tango em barranquilha, és noiva na quadrilha do IP, e se te quero franco, és picaço, onde te quero régua, compasso, quando te quero, queres o quê? Sou vazio por falta de espaço, tá pensando que eu sou de aço, tá pensando que eu sou o quê? A Aço deve ter composto nessa, foi uma das canções concebidas nessa safra aí, mas a primeira, a primeira eu não lembro. Eu fui um adolescente cheio de mazelas amorosas, como todo adolescente, de desejos, inquietações, enfim. E tudo isso era catalisado na música que eu fazia na época. Hoje em dia, o meu processo de criação, ele é em busca, incessante, constante da ideia. E uma vez alcançada a ideia, uma vez atingida aquilo que eu imagino que possa ser... A fagulha da canção, aí vai, senta, aí é laborioso, um processo que eu parto primeiro para fazer melodia, que mais se adeque àquela ideia. Depois da melodia pronta, vem a letra, que é o processo ainda mais tormentoso, o processo ainda mais angustiante para mim, porque é onde eu levo mais tempo. Eu comecei minha carreira em 2004, mas esse meu primeiro disco foi mais uma coisa da assimilação mesmo, e da aceitação de ser artista, de fazer música. Então eu não tinha aspirações, até então eu trabalhava na redação do Imparcial, quando o disco foi lançado. E me mudei para o Rio de Janeiro para tentar entender mais ou menos como é que era o mercado da música, o que vinha a ser, o que seria realmente a profissão, a procissão que é fazer música. Mas fiquei muito tempo ainda temeroso, né? Eu levei alguns anos para que começasse a mostrar a cara, de modo que eu considero que a minha carreira artística já tem uns seis anos por aí, que foi a partir do momento que comecei a apresentar minhas canções, fazer shows, sobretudo no Rio de Janeiro, vim para cá com alguns shows também, hoje moro em São Paulo, eu faço música há muito tempo, mas no que tange a carreira, pensar uma carreira, eu acho que tem seis anos que eu realmente faço isso. Não, mas dificuldade são as inerentes à profissão, é uma profissão muito complicada, porque é muita gente, cada um quer em seu espaço, muita gente boa, graças a Deus, esse é um país que é abençoado em termos musicais. Então, a dificuldade maior é realmente conseguir cavucar, sabe? Ter ânimo para cavucar, ter ânimo diário para cavucar, receber muito não, e tentar resistir, e tentar manter um foco. Isso é onde muitos se perdem, né? Muita gente desiste porque é realmente complicado isso. Todo mundo passa por isso, todo mundo passa por isso. Lia, não vá, agora mesmo tudo pode mudar, há novidade em algum lugar, e não vá, e não vá, e não vá, pode acontecer uma cidade, um novo elã, E a felicidade chegar amanhã, de manhã, de manhã, de manhã, de manhã. Se a alma é tão triste, voa, a vida insiste, boa, se nada é pra sempre, não cobre, não lembre, não chore de mais essa dor. Mais essa dor U 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 A CIDADE NO BRASIL